E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de Naruto, Ultimate Ninja Impact, beleza? Vamos lá, antes de começar o vídeo aqui, eu já queria pedir para você deixar aquele like topzera, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha aí com o amigo, por favor pessoal, se você gostar do vídeo, deixa o like. Se você não gostar, deixa o dislike, beleza? Para mim entender que vocês estão deixando as reações, feedbacks, beleza? Muito obrigado, vamos lá para o vídeo, se você é um fã de Naruto aí, já chega aí, vamos ver o que vai terminar aqui, porque provavelmente esse vai ser o último vídeo, tá pessoal? Eu acho que a gente vai terminar Naruto agora, então né, deixa o like aí para ajudar ou dislike aí para não ajudar, beleza? O que você deixar vai ser muito bom para mim, beleza? Para mim saber se vocês gostam desse conteúdo ou se vocês não gostam, beleza? Quem quiser comentar também, comenta aí para, né, me ver o que eu faço aí, o que eu faço aí, o que eu vou fazer da meu canal maravilhoso e lindo, Godax, agora é a era de Godax, irmão, bora! Sasuke e a Karin, coloquei ela inútil mesmo, foda-se, caguei para ela, ele falou isso, mano, não fodei não. Sasuke, chegou a, ah, Sakura, eu sabia que ia acontecer isso, é, na real é o que acontece, não é, não é, eu sei que eu... Eu também, eu vou, você, você, não é, você, não é, o que eu vou fazer da minha, essa coisa, é, esse, isso... ...meu, não é, não é... ...meu, não é, você, não é, não é, o que eu, não é, não, é, então, esse, essa coisa, é, eu vou matar a Karin. Sasuke. O que é que você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você não pode. Isso é muito bom. Se você for... Você vai... Você vai... SOSUKE! Eu... E agora, Sasuke, eu sou o Kakashi. pessoal vai ter a última luta né e né né a última luta com o naruto do que eu acho que falta pouca coisa para acabar mano não acredito que vá muito mais à frente isso não o joguinho para onde ser um joguinho de de psp mano é um jogo bem feitinho né bem topzinha mesmo só para os gols do ano no mundo a escala o sasuke o que se for não lembro se no meu canal tem todos os vídeos de go forneira o mais não tem sim eu acredito que tenha né mas talvez depois eu faça de novo eu tô tentando zerar agora fora sem upgrades ainda no very hard né que eu tava fazendo eu acho o siniba donna sandai me solenar o sasuke o sasuke o sasuke tá o chihra sasuke taca a coque taca nela tá com ela é o toque não é o que você vai tudo får o sasuke a Sweat o sasuke o sasuke o sasuke o sath now as she how o Subscribe mas o sasuke a o sasuke Não há nada de medo. Não há nada de medo. Mais uma vez, você vê o seu pensamento. Você realmente sabe? Você sabe que você está entendendo. O que? 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 Os caras estão corrigindo. Os caras são levadas no vício de ninguém. O que? O que? O que? O que? Ele tem um bom. O level dos caras, né, mano? Beleza. Eu nem dou dano no cara. Eu nem dou dano. Eu não dou dano. Ah, beleza. Sasuke. Eu não sei. Eu não sei. Eu não dou dano. É muito merda. Sem nada? Como que você tem.. ca***. Como você vai ter que rir, minha? Não. Isso é o 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 E agora? Ah, legal! Você está indo para a perda. Eu... Agora você se ferrou, irmão. E agora? O que você vai fazer? Agora ficou fácil. Agora ficou fácil, mano. Isto não perde vida, né? E o que foi? Eu vou te dar um doce. O que? 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 Ai! Pente! 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 Mele o saboze! Por suyo ni toribskaleno! Pente! 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 Como! Como! Pente! 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 É, é, é. E aí okay um o o eu eu não 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 sabe um essa que o HD muito fácil né o Muito fácil agora. Ah, mano. Acho que eu ia perder, velho. Você é louco, mano. Merece o like, não acho, não? Eu acho que merece o like. Um A, velho. Eu ia ter ganhado o velho e A. O velho e A não. É SS, pô. Você é louco, pai. Jogou muito, mano. Maluco, velho. Caraca, level 45, mano. Ah, tá. Eu que bati no cara e ele que bateu. Gassakofu joga Kakashi. Tá, viu? Agora já tá 45. Tá bom. Eu vou salvar. Eu vou salvar, pessoal. Serve, serve. Vamos lá. Eu não posso quebrar os obstáculos? Beleza. A batalha contra o Naruto. Talvez seja a última batalha, pessoal. Talvez. Seria física? Não faço ideia. O Naruto. Acordou, né, mano? Ela tava dormindo lá enquanto a Sakura quase morreu. O Naruto. Kimiha. Souk. Ela dando um pau no... 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 Pasque. E o Naruto dormiu. Kakashi. Senpai, é... S... Oto. Kakashi. Ah? Dejoubo. Bokura é Bokura. Vakata. Ima é o gama. Daí. Então, vamos... O que é uma chica? Eu... 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 Oh... Sakura! Um... Eita, ele vai chegar lá, irmão. Vou beber esse louco. Ah, não, eu esqueci de equipar o bagulho. Não, beleza, vambora assim mesmo, irmão. Ah, maravilha. Naquele momento... Ah, eu emano se derrubou. Ah! Nãoarlo vou com o que? Ah, mas por que do tempo, você vai desligar o que? Eu ia ser... Ah, eu não sei se o que? E ninguém? Sei de nada. Agora apareceu. Ah, tá. Então tá bom. Eu não tinha visto, mano. Mas lá atrás era gelado. Eita, porra. Sei ignorando todo mundo. E agora, eu estou indo. Ignorando todo mundo. E vazando embora. Eita, mano. Pensou se eu fosse matar tudo isso aí? Não se preocupe, você! Vá em mim! E aí? Não matei ninguém? Não matei ninguém. Não, não. Olha, o gão sapinho Kozuke. Ai que lindo, mano, tem um sapo lindo. Ai que fofo. Lindo, sapo. Sasuke. Você é... Aiba, Aiba. Ainda. 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 Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Bora ver. Vamos ver o que vai dar. Isso aí. Mais uma. Tá, vou salvar, mas... Vamos ver o que vai acontecer. Tá, tem um obstáculo para não conseguir passar. Tem que ter que ser o final, né? Vamos lá. Caso não for o final, pessoal, talvez fique para o próximo vídeo, né? Andando aqui uns quase 20 minutinhos, né? Vamos ver... Vários Team 7. Talvez seja o encontro do Team 7, ou... Algum caso... O que é isso? O que é isso? Eita, o Kakashi já ficou com dor de barriga. Ei, Kakashi. Acabou o chakra, né? O Kakashi saiu até uns padrão e acabou o chakra. Cára bateu nos dois depois de bater no Danzo, né? O cara é Ninja, né? O Sasuke... Eu sou! Sou! Eu sou! Naruto! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Até agora! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Você é um inimigo! Eu sou! Eu sou! Foreign! Ela é o mesmo! o meu Deus duas lutas ainda velho caramba velho, isso aqui é muito grande né velho então se eu fizer mais uma luta vamos lá né vamos tá com o Sasuke né porque né eu quero fazer a última luta com o Naruto irmão vambora lá provavelmente vai ser Sasuke vs Naruto eu vou jogar com o Sasuke né e aí depois eu vou jogar com o Naruto vs o Sasuke eu vou jogar com o Sasuke vs Naruto certeza que é isso né pessoal mas acho que vai ficar pro próximo vídeo né mano porque senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui beleza vamos lá Aichina o Recomai 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 ok vamos lá eu até o bem você conhece um bem o bem irmão eu matei Nossa vai ser difícil Naruto contra o e aí E之actão ela eu E eu MVP 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 YY MVP Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Você é só leve... V. Ago! Volcione! E você... he o quê? Ago! Você é um perito! O que é a equipe? Vocês são muito fracos! O que é que vocês estão fazendo? Ah, é ruim! Arma-terra! Arma-terra! Está muito fracos! Vocês estão bem! Aqui! Eu vou deixar! Amateras! O que você torna? O que você torna? Se você quer abrir sua alma, eu... Não, eu não... grande pop-prima do mundo cadê esse cena Jesus que Jesus que Jesus que o ss irmão ata piseira é o melhor melhor que pra cima e aí e aí ande aqui o sharinga chegou madarevski de outra Vem, vem e descanso. Vem? Adoro. Cubi. Vem com eles. Sasuke. Vamos. Espera. Ele mostrava o dedo para o Naruto. Sasuke. Você e dois. Você é o seu pai. Você é o seu pai. Eu também. Você é meu amigo. Você é meu amigo. Eu ainda vou. Eu vou. Eu não vou. Eu acho que é o que você quer dizer. Você já está bem, Naka Moita, Sasuke e eu. Você está bem. Você está bem. Eu não sou o que você quer dizer. Eu não sei. Eu não sei. Acabou? Ah, não, acabou não. Achei que tinha acabado. Ah, é o... Ele vai olhar com os olhos da Itachi, né? Vai colocar os olhos da Itachi. Eu vou colocar os olhos da Itachi. Oh, Kishimoto. Tá, pessoal. Eu sei que esse não é o fim, né? Como é que eu... Como é que eu passo isso aqui? Jogo. Ah, tem. Eu vou aumentar aqui, tá, pessoal, a velocidade. Pra gente passar logo isso aqui, né? Porque parece que eu não tenho como eu... Né? Olha, o nebulador é bom por causa disso, né? Passar rapidinho logo isso aqui. Né? Vamos lá. Aqui eu sei que tem mais uma luta. Eu terminaria essa luta aqui nesse vídeo, mas vai ficar muito grande, tá, pessoal? Não. Por que? Por que? Ai, que lindo. Ai, que lindo! O meu... Naca no hitoli. Eu também... Nã... Nã... Tomo da chita, cara! Tá, ele plantou os olhos, né? O que foi? É... FUKUSHU GATAMENI É importante reagir Muito obrigado Até a próxima É nóis